E agora uma boa notícia pra você que está com o nome negativado e quer regularizar a situação. Um mutirão está sendo realizado na Associação Comercial de Rio Preto em parceria com várias instituições financeiras. Em até 72 horas você já pode limpar o seu nome, deixar ele limpinho, limpinho. Pois é, é um mutirão que vai até às 5 horas da tarde deste sábado. Cláudio é casado e tem três filhos. Ele diz que ficou desempregado há alguns anos, mas as contas continuaram chegando. Aí não teve jeito, acumulou tudo e o nome dele ficou negativado. Aí eu peguei e vim pra ter uma oportunidade pra ver o que pode fazer. Graciele também perdeu o emprego e viu que não iria conseguir pagar as dívidas. Acabou também ficando com o nome sujo. Resolvi dar um pulo aqui pra ver como que estava a minha situação. E você viu e não assustou tanto? Não, graças a Deus não. Tá tudo tranquilo, dá pra acertar tranquilo. Cláudio e Graciele fazem parte dos quase 22 mil consumidores que entraram pro banco de dados com registro de inadimplência em Rio Preto este ano. E pra ajudar na negociação dessas dívidas, tá sendo realizado na cidade um mutirão da CIRP em parceria com o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Nós temos várias empresas presenciais que você vem até aqui e já negocia diretamente com elas. Essas empresas estão dando condições especiais, algumas estão tirando juros, outras estão dando descontos muito bons. O mutirão é mais uma oportunidade pra renegociar as dívidas e limpar o nome. Aqui é possível fazer negociações vantajosas e voltar a ter crédito no mercado, principalmente numa época em que estamos, bem próximo do Natal. O público tá sendo atendido de graça. Em alguns casos, a negociação é feita ali mesmo. E o pagamento já garante o crédito novamente. As empresas que estão aqui estão bem dissatisfeitas com as negociações que estão conseguindo, porque eram dívidas que, na verdade, elas não tinham mais condições de receber e, como o tirão, estão conseguindo sim. Pra muitos, a oportunidade que precisava pra se livrar de uma dívida antiga. Mas, como não chegar a este ponto? Como não entrar nas dívidas diante da crise financeira e do desemprego? Este economista tem algumas dicas que podem ajudar. A gente orienta pra que você monte uma tabelinha, né? Que você monte uma planilhazinha de orçamento. Então, onde você vai colocar? Quanto é o salário mensal ou as rendas que a família consegue ter? Isso é da família toda, não é de uma pessoa só. E a gente orienta que, se for possível, que ela faça uma poupança, que ela guarde pelo menos uma parte desse salário. Se você extrapolar esse processo, se você gastar mais do que você ganha, infelizmente você vai se tornar inadimplente. Até porque não tem outro salário, o salário é um só. É, matemática, né? E só lembrando, todos os atendimentos são de graça e o mutirão vai até as 5 horas da tarde de hoje. Então, ainda dá tempo. O endereço da ACIRP é Rua Silva Jardim, número 3.115, no centro de Rio Preto.